Gosta, que nem é um pouquinho do homem Sabe quem é que nos passa Com esse desejo que quer de um Dovinado pelo meu coração Eu preciso saber o que faz Quero te deixar de ser mulher Mulher E não me jure mais Essa parte não faz de você Mulher de você Essa parte não faz de você Seu espelha, sua casa é bem E se derrubar, você não gosta Com o papelzinho, quando eu fecho a porta E não me jure mais Essa parte não faz de você Não me jure mais Essa parte não faz de você Fala 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 O que é isso? O que é isso?